Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 162 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 71 ao 73 do livro dos Salmos. Vamos à leitura? Capítulo 71 Súplicas de um ancião Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me aos ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu louvor. Para muitos sou motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites da minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares, pois os meus inimigos falam contra mim, e os que querem matar-me conspiram, dizendo. Deus o abandonou. Persigam-no e prendam-no, pois não há quem o possa livrar. Ó Deus, não te ausentes de mim. Deus meu, apressa-te em me socorrer. Que sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de vergonha e de vexame os que procuram o meu mal. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça. O dia inteiro contarei os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho de cabelos brancos, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força e as gerações vindouras o teu poder. A tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza e consola-me novamente. Eu também te louvo com a lira por tua verdade, ó Deus meu. Cantarei louvores a ti ao som da árvore ao santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu cantar louvores a ti. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o meu mal. Capítulo 72 O Rei Justo e o Seu Reinado Eterno Concede ao Rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao Filho do Rei. Que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com redidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Que o Rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Que em seus dias floresçam os justos e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarses e das Ilhas lhe paguem tributo. Os reis de Sabá e de Seba lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem diante dele. Todas as nações os sirvam. Porque ele livra os necessitados que pedem socorro. E também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados. E salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência. E precioso lhe é o sangue deles. Viva o rei e que lhe deem ouro de Sabá. Que continuamente se faça por ele oração. E o bendigam todos os dias. Haja na terra abundância de cereais. Que ondulem até o alto dos montes. Sejam os seus frutos como os do Líbano. E das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Que o nome do rei permaneça para sempre. E que prospere enquanto o sol brilhar. Que todos sejam abençoados por meio dele. E que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel. O único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome. E da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Gessé. Capítulo 73 O problema da prosperidade dos maus. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras os mortais. Nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os singe como um colar. E a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura. Do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus. E a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles. E os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem. Como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios. E sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã. E até amanhã.